Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um método que eu faço para formatar o Windows 10 e dar uma otimizadinha nele de leve para não ter aquele uso de CPU e de disco excessivo à toa, entendeu? que basicamente é desativando alguns recursos que na maioria dos casos é desnecessário que você não vai usar então vamos lá, como que eu estou prosseguindo aqui? o pendrive ali com o Windows já está inserido, o pendrive foi preparado para receber a imagem do Windows ele está na placa mãe já e na tela de post, logo que se ligou o computador, eu fiquei apertando a tecla F8, a tecla de atalho para a gente selecionar qual dispositivo a gente vai dar o boot que nesse caso é o pendrive ali, USB, pendrive da HP então vamos lá, vamos dar o Enter aí ele vai dar o boot pelo pendrive se ele não der esse boot, se não der certo ou você preparou o pendrive errado ou não copiou os arquivos corretamente ou o pendrive pode estar com defeito tem placas mãe que vai demorar um tempão tem outras que vai um pouco mais rápido tem umas que é o meio termo, isso aí é normal eu tenho uma placa mãe aqui que demora dois minutos para começar a girar as bolinhas ali vamos lá tela inicial a gente só vai dar um avançar vamos lá, instalar agora nessa parte aqui eu vou colocar não tenho a chave do produto lembrando que esse é o novo Windows 10 que saiu agora dia 2 de agosto edição de aniversário do Windows 10 não tem a chave do produto a gente vai escolher a versão desejada no meu caso eu vou colocar a Pro avançar aceita os termos avançar e a gente vai aqui em personalizada no caso desse computador que eu estou formatando só tem um SSD então temos aqui unidade zero correspondente ao SSD a gente vai excluir tudo vamos excluir tudo que tiver e vamos dar avançar no espaço não alocado agora é só aguardar a cópia de arquivos eu vou dar um pequeno corte no vídeo assim que terminar a cópia de arquivos eu volto na próxima tela pronto, o instalador já concluiu a cópia dos arquivos e agora o computador vai reiniciar quando se usa SSD o procedimento é bem rápido ele formata bem rápido mesmo HD demora um pouco mais uns 10 minutos a mais no geral 10 a 20 né pra formatar depois todas as outras coisas vai ter que configurar o HD demoraria muito mais e essa minha máquina está com SSD então depois vocês comparem o tempo que vai levar só pra ter uma base reiniciou mais uma vez agora eu já acredito que ele vai aparecer a tela de configuração inicial é essa mesmo então vamos lá essa é a primeira tela após a cópia dos arquivos que vocês vão receber aí a gente não deve usar o Express vamos clicar em personalizar e desativar tudo porque isso aqui é uma série de coisas que o Windows deixa rodando em segundo plano inclusive a localização do seu dispositivo a localização, pra ser sincero compensa você deixar ativado se for no notebook e se você for usar o computador com o seu e-mail do Microsoft porque realmente tem como você rastrear eu já testei no meu notebook que eu fiz a conta de usuário com o meu e-mail deixei a localização ativada entrei no site do do Onidrive se eu não me engano não, acho que era do Hotmail mesmo Outlook né a gente clica em meus dispositivos a gente consegue rastrear e aparece no mapa assim como a gente pode rastrear celulares também mas como é um PC desktop a gente só quer deixar otimizado pros jogos, benchmarks um pouco né então vamos ativar tudo tudo lá lá eu não vou ficar lendo né muita coisa mas a localização achei interessante falar pra vocês vou pedir um momento esse é o momento que se você olha lá agora é o seguinte quem é o proprietário a gente coloca é meu se colocar aqui aí vai ter que ingressar num domínio uma coisa assim então a gente coloca é meu eu dou preferência pra primeiro a gente ao invés de colocar o nosso e-mail aqui a gente criar uma conta local pra depois fazer o log com o e-mail né pra criar a pasta de usuário certinho então vamos lá vou criar o usuário aqui clicar em avançar vou colocar usar cortando só pra fazer gracinha mesmo é besteira gente isso aí não vai pesar tanto não e as vezes dá pra brincar com a cortana falando com o microfone interessante lembrando é o seguinte esse não é um vídeo em que eu vou estar mostrando todas as funções desse novo Windows 10 porque tem muita coisa uma das coisas é que agora ele dá pra você usar a shell do Linux nele né então tem muitas coisas novas aí que eu recomendo que vocês pesquisem baseando nas suas necessidades estou fazendo esse outro vídeo porque eu já fiz um parecido e agora mudou um pouco então resolvi fazer outro eu inclusive vou fazer dois vídeos sobre como preparar o pendrive pra cada tipo de placa-mãe pra poder chegar a formatar desse jeito porque é o seguinte existem os dois tipos de BIOS né existe a BIOS das placas-mãe mais modernas que é UEFI e as Legacy né as placas-mãe mais antigas né que não são UEFI e o método de preparar o pendrive pra da boot é diferente então vamos lá já começou primeira coisa que eu faço vamos chegar aqui ó configurações Windows Update deixa ele fazer tudo esse troço aí aí ele vai baixar os drivers do seu computador driver de vídeo atualizações que tiverem aí depois a gente vai fazer os tweaks vou dar uma olhada aqui na câmera pra ver como é que tá ah tá aparecendo bem sim em Full HD no YouTube vai ficar legal então ele vai baixar os drivers de tudo que tiver atualizações do Windows mesmo ele vai pedir pra reiniciar assim que reiniciar a gente continua com os tweaks aproveitar a gente vou dar um corte no vídeo talvez demore um pouquinho isso aí volto assim que aparecer o botão pra reiniciar beleza galera já terminou de instalar aqui baixar e instalar as atualizações agora eu vou só mandar reiniciar assim que terminar já vai voltar rapidinho a gente vai fazer os tweaks aí pra livrar um pouco o uso do CPU sabe uso do CPU pra livrar o CPU em si porque tem muito processinho besta do Windows que fica consumindo aí no background já vai ligar já beleza ele já iniciou de volta com o driver de vídeo instalado as principais diferenças que eu notei nesse Windows aqui os ícones mudaram ficaram mais bonitinhos aqui a gente pode ver naquela coisinha de notificações ele fica como se fosse um celular tem um negocinho aqui um numerozinho da quantidade de notificações que tem nele a gente clica aqui a gente pode limpar tudo e agora vamos começar primeira parte vamos entrar em sistema aqui aplicativos e recursos e aqui ó vocês podem ver tem muita tranqueira aqui a Microsoft inclusive ele está baixando ainda algumas tranqueiras deixa eu só esperar um instantinho pra que apareça tudo que o Windows vai instalar e essas coisas ficam rodando em segundo plano e por isso tem aquele consumo de CPU aquele uso louco de HD entendeu vamos ver como é que está agora olha lá é um SSD e está desse jeito entendeu isso é coisa que a Microsoft põe no Windows como um monte tranquila beleza atualizado vamos voltar no sistema aplicativos e recursos beleza tem milhões de coisas que a gente não vai usar ó se todo mundo já instala já se viram não tem porque ter um negócio só pra isso só que não tem a menor ideia do que efetivamente pra que serve hub de feedback totalmente desnecessário isso aqui também não tem necessidade introdução fica noção dica do Windows que isso aí que se foda vamos ver aqui isso aqui é o paciência né isso aqui olha só ó só que isso aqui joguei se quiser deixar mas ninguém joga mais isso aqui hoje em dia não né antigamente quando não tinha nada pra fazer pessoal ia lá jogava a parada toda não sei o que lá 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 aperta aperta o negócio aqui enfim eu não vou usar desinstalo no meu computador pra vocês terem ideia apareceu farm view net farm view netflix apareceu cada coisa estranha candy crush não sei o que aqui apareceram poucos aplicativos eu acho que ele vai continuar aparecendo então sempre cuidando isso aqui preview não tem necessidade a gente baixa instala o skype normal isso aqui é da placa de vídeo enfim qualquer coisa que não seja da placa de vídeo não seja visual c++ essas coisas vocês podem estar apagando porque não vai ter utilidade tem algumas coisas que não deixa apagar mas o que puder podem apagar agora vamos lá outra coisa importantíssima privacidade a gente entra aqui e desativa tudo pra microsoft não ter quase nenhum acesso a nossas coisas ter acesso eles sempre vão ter mas se a gente puder tentar evitar isso vamos tentar entra em tudo aqui e desativa parar de acessar minhas informações e as coisas que eu digito é um negócio da telemetria eu acho que ele ainda continua ativado entendeu mas vamos vamos desativar né desativo contatos desativo lá 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 só clicando desativando tudo quando eu fiz isso aqui ficou muito mais leve o sistema desativar só que é importante isso deixar no básico e nunca aplicativos em segundo plano é isso aqui também desativa todas essas porcaria aqui é que fica consumindo o hd de vocês e o cpu desnecessariamente isso aqui significa que eles podem ficar abertos e não só quando você abrir se você abrir e fechar vai estar fechado mas se você abrir ou mesmo não abrindo eles vão estar no segundo plano agora uma coisa importante para quem tem hd ssd na verdade entra aqui no cmd executa como administrador tá gente perto sim eu vou arrumar isso aqui depois deixa eu diminuir essa tela para mostrar uma coisa para vocês deixa eu personalizar primeiro colocar os ícones na área de trabalho que eu odeio ficar mexendo sem os ícones agora vamos dar uma olhadinha no seguinte no ssd aqui nós temos 16 giga livre agora vou dar um comando aqui para desativar a hibernação que é uma coisa inútil inútil powercfg.west barra hibernate off nós temos aqui 16,1 certo vamos desligar o arquivo de hibernação hiberfil.sis desativar 14,5 giga então para quem tem ssd cara isso aqui é sensacional já dá uma livrada imagina se fosse um de 120 ou de 64 2 giga já é uma bela de uma ajuda e aí vocês podem também estar fazendo a limpeza do disco limpeza do disco a gente seleciona tudo faz essa primeira aqui 1 giga toda de graça para quem tem ssd cara qualquer espaço que puder está salvando aproveitando é excelente depois a gente vai fazer essa limpeza de novo porque tem outros tipos de arquivos aqui também 13,4 13,4 agora limpar arquivos do sistema windows update mais opções aqui é aquela coisa da restauração eu deixo desligado isso aqui na configurações do sistema tem a questão da proteção ativada eu deixo desligado isso aqui aperto em configurar eu vou excluir excluir e desativo porque é desnecessário cara eu nunca usei isso aqui entendeu não vejo necessidade mesmo assim a gente limpa aqui seleciona tudo isso aqui e manda limpar vamos esperar ele terminar beleza limpo e agora quantos gigas a gente tem livre 12,9 gigas usados 210 gigas livre entendeu então é só um peidinho de nada já liberou bastante espaço no disco agora tem outras fresculinhas aqui que eu faço do jeito que eu gosto de usar e vai de cada um entro no curso de usuário desativa aquela palhaçada de ficar enchendo o saco por causa de um peido toda hora sim beleza aí tem uma coisa que vocês devem fazer também entrar aqui no programas e recursos já aproveitar para evitar esse aborrecimento e instalar o netframework aqui a gente instala o netframework aqui no ativar e desativar recursos do windows aí dá um ok baixo do windows update porque isso aí tudo que você for instalar de programa às vezes precisa e fica às vezes não instala direito ou dá problema enfim já instalar o netframework para que tudo funcione direitinho ele vai baixar e vai instalar tem hora que isso demora tem hora que isso vai um pouco mais rápido vamos ver aqui bom mas agora gente o que que eu faço eu configuro a parte de energia o plano de energia vou fazer isso enquanto ele está baixando vamos lá opções de energia coloca aqui no alto desempenho vocês deixam eu gosto que desligue em 15 minutos então eu deixo mas a gente coloca aqui no avançadas e o HD a gente coloca em 0 aí beleza vamos voltar aqui escolher a função dos botões de energia eu pego eu desativo a suspensão do computador porque suspender é besteira o computador sempre volta bugado sempre a palhaçada aquela palhaçada de voltar estranho então eu já deixo desativado salvo tudo aqui e aí é isso agora vai instalar o Net Framework e eu vou mostrar pra vocês um sitezinho não sei se vocês já conhecem mas se não conhecer é uma boa é o Ninete Ninete.com ele facilita muito cara pra instalar os programinhas essenciais porque a gente tem aqui ó várias opções deixa eu dar um zoom aqui deixa eu dar um zoom certo então você pode escolher o navegador eu coloco o Skype pra instalar coloco o Java todas essas coisas aqui essenciais que a gente usa vocês podem colocar Steam o InRar essas coisas eu instalo o manual porque por exemplo o InRar eu tenho um crack a Steam eu gosto de colocar numa pasta específica esse Qt PDF aqui eu usava muito no Windows 7 porque no Windows 7 você não tem a opção de imprimir em PDF e aqui no Windows 10 já tem então eu não vejo mais necessidade aqui tem várias coisas também antivírus codec quando é que eu instalo manualmente também porque eu gosto de instalar tudo que o pacote de codec tiver mas isso aqui já dá uma mãozinha legal inclusive assim programas que às vezes você precisa instalar rápido às vezes o gurizada tem que me passar o TeamView aí passa o site eles clicam aqui clica em baixar e pronto aqui você executa o instalador ó aí já terminou o Net Framework a gente fecha aqui e o que o NINIT faz ele instala tudo para você ele baixa e instala tudo sozinho então é uma mão na roda esse programa esse programa não esse site essa ideia desse site vale muito a pena no mais é isso gente é básico mesmo o vídeo e você vai personalizar depois o computador do jeito que você gosta eu gosto de mudar a cor eu coloco umas coisas diferentes coloco no texto na barra de contexto coloco aqui na barra inferior tem várias coisas que dá para vocês mudarem os ícones como eu já tinha feito eu tiro o ponteiro novo do mouse enfim várias coisas aí que vocês podem estar fazendo deixa eu confirmar sim é eu já tinha desativado a proteção no mais é isso gente bom eu vou ficando por aqui se vocês tiverem alguma dúvida a mais manda nos comentários aí alguma sugestão mas quando eu formato o meu computador eu faço basicamente desse jeito é claro que eu eu gosto de personalizar mais né por exemplo eu gosto que mostre o nome de tudo muita gente não gosta acostumou né eu sou da época do Windows 98 então para mim cada negócio tem que estar escrito o nome aqui certinho e não agrupar tudo eu não gosto daquilo lá inclusive os ícones aqui ó não gosto de ter que clicar aqui para ver o que está acontecendo então já pego e já sempre mostrar todos os ícones aí ó é mais ou menos isso aí esse computador para você ver o toque nervoso a gente coloca até o meu computador basicamente é isso gente se vocês tiverem alguma dúvida como eu já falei mandem nos comentários que em breve eu vou estar respondendo e em sequência eu vou mandar também vou fazer os vídeos de como preparar os pendrives né para os dois tipos de BIOS que existem hoje em dia beleza um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.